Música Gustavo Arraes, secretário de turismo de Camanducá e Monte Verde. Como é que você vê o quarto salão de turismo e a estreia da TV Ecoturismo nesse importante evento? Olha, a Ecoturismo já é famosa, conhecida, já é um orgulho, já tivemos prestigiando um pouco a revista, que é um referencial para o Brasil. E o salão está lindo, está maravilhoso, muito bem montado, 27 estados representados, e Monte Verde está lá, não podia deixar de faltar, e esperamos você lá para prestigiar o nosso estande. Então, vamos estar falando muito de Monte Verde, dos Serras Verdes, que são 19 municípios, então a gente está muito contente de poder colaborar um pouquinho com esse magnânimo projeto do nosso ministro Luiz Barreto. Gustavo Arraes, você que é um grande hoteleiro e é um secretário de turismo importante no Brasil também, qual é a mensagem que você dá de turismo e do meio ambiente no ano da campanha global pela justiça climática? Olha, eu acho que Monte Verde dá exemplo, é a maior APA do Brasil, maior área de proteção ambiental, todo o nosso trabalho se baseia em ecologia e meio ambiente, quem visita Monte Verde hoje, visita, é procurando realmente ecologia e bem-estar. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, e Monte Verde está aí para apoiar todo esse trabalho da Ecoturismo. Obrigado, parabéns mais uma vez, Gustavo Arraes, em nome da TV Ecoturismo, que estreia hoje de 1º de julho aqui no Salão de Turismo do Parque Aembi, no Ministério de Turismo. Olha, eu que parabenizo vocês, gostaria de desejar muita sorte, sorte é forma de dizer, porque competência vocês têm a sobrar, mas desejo toda sorte e sucesso nesse novo empreendimento, é um prazer estar aqui participando no primeiro dia. Obrigado, obrigado mais uma vez, um abraço. Falou, Gustavo Arraes, secretário de Turismo de Camanducaia, Monte Verde, um dos mais belos destinos de turismo do Brasil. Obrigado, até mais. Obrigado.